Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Uma primeira palavra de saudação desde logo para esta importante e oportuna iniciativa do Partido Ecologista Os Verdes, mas que deve ser dirigida principalmente às populações da Península de Setúbal, aos utentes e aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde que ao longo de tantos anos e tantas lutas e tanto trabalho assumiram e assumem um papel decisivo na construção e na defesa do SNS, conquista da Revolução de Abril, que os partidos da política de direita vêm atacando e procurando destruir. Esta proposta que debatemos coloca em cima da mesa questões centrais que se fazem sentir todos os dias na vida das pessoas desta região, porque o dia-a-dia nesta região é feito no limite do admissível em matéria do SNS e muitas vezes para lá desse limite. Faltam materiais básicos, pede-se às pessoas para trazerem toalhas de casa, faltam instalações e unidades de importância crucial, com destaque evidentemente para o hospital no Conselho do Seixal, que já devia ter sido construído há anos. E quer o Governo atual, quer o Governo anterior, têm responsabilidades no atraso e nos impedimentos que levaram a essa construção. A portaria 82-2014 não foi mal interpretada, Sra. Deputada Tereza Caeiro. Ela nunca deveria ter sido escrita. Aquilo que a Sra. Deputada chamou de sinergias e otimização de recursos, na vida real, significa rebentar de vez com o serviço designadamente no Garcia de Horta, que já está em situação gravíssima e que o digam os diretores, todos os profissionais e os utentes, principalmente, que ali sofrem as condições e as dificuldades. O que é preciso no Seixal não é só uma ambulância, Sra. Deputada, é um hospital. Mas o Governo, pelo contrário, aprofunda o caminho de esvaziamento e perda de valências nos vários hospitais da região. Não é admissível que faltem mais de uma centena de médicos de família e muitos mais enfermeiros na região. Não é admissível que haja 184.151 pessoas, seres humanos, com nome, com família, sem médico de família. Que a precariedade seja cada vez mais grave e as condições de trabalho sejam cada vez mais insuportáveis para os profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Não é admissível que vão encerrando ou cortando serviços nos centros de saúde e extensões da Península de Setúbal e não só. Mas veja-se o que aconteceu e as pessoas que o digam lá em Alhos Vedros, lá na Trafaria, lá em Sesimbra, onde o serviço deixou de funcionar 24 horas, com os problemas de mobilidade e de transportes que as pessoas sentem todos os dias. Os Srs. Deputados falam nesses milhões para os hospitais que foram orçamentados. Mas isso serviu e não chegou para tapar e pagar as dívidas que se acumularam durante anos e anos de subfinanciamento. Porque em relação aos investimentos necessários, às contratações importantíssimas e indispensáveis, fazem um ar pesaroso e dizem que não há dinheiro. Não há dinheiro! E, por obra do Acaso e da Conferência de Líderes, estiveram agora mesmo no ponto anterior a debater o processo do BES, que já leva com 4.9 mil milhões de euros de dinheiros públicos para o novo banco. É por isso que não há dinheiro para os hospitais funcionarem, para contratar os profissionais necessários, para manter os centros de saúde, para investir em novas unidades e para defender e desenvolver o Serviço Nacional de Saúde. E é por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que esta Iniciativa dos Verdes é oportuna, é importante e dá voz à luta que todos os dias é travada no terreno dos profissionais e utentes na Península de Setúbal. Muito obrigado.